Música 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 Pessoal, continuando mais uma gameplay Rapidona do Super Mago World Vamos lá para área 4, fase 1 Não, já morri Pulei, apertei o botão errado para pular Certo pessoal, não deixe de se inscrever e deixar seu like Bem bacana de fazer Os dois personagens que eu menos gosto Ah, vamos lá seu ninja Gider, madruga Oh burro Tem tempo eu estou errando de novo Ah, estou desacostumado, cara, vamos lá de novo Corre, corre e passa a chuta Eu falo corre, pula e ataca Vamos lá Vamos reviver o nosso espírito guerreiro Caramba Eu queria que alguma estrelinha pegasse nesse bicho aqui Ah, consegui eles já Ai, beleza Ai, beleza Ai Ai, caramba, bateu um monte Não Vai, madruga Ah, fala sério Achei que eles que cavam Achei alguma coisa Ah, vamos lá Vida 3 Vai ser na primeira parte Vamos lá, ninja Ninja, madruga Madruga são Vai, tortuguita Vai, tortuguita Beleza arregula luz Ai, chorando Acheio Entra Ah Eu já Não vou lá Nem no modo ninja eu consegui matar esses caras. Não dá, tem que esperar a hora certa. Mais um pontinho assim para trás. Ah esses bichinhos, é ruim que eles demoram, eu perco tempo esperando eles passarem porque eu não vou matar, não consigo matar, não consigo matar. Aí, tá bom. Tinha tempo só para as primeiras fases que vai ser que era mais apertado. Área 4, fase 1. Vamos lá. Próxima fase. Super Amador. Estão carcando um nadinho para a gente. Doze. Ai caramba. De novo. Ai caramba. Ai caramba. Ah, essa aqui foi ninja literalmente! Não, servadu! Querendo fazer uma jogada de ninja. Eu vou entregar a rapadura, servadu. Entrega a rapadura, servadu. Eu quero... Dei mal. Tenso, mano. Por mais que ele tivesse um ninja, não posso nem ver esse cara. Que sorte passou! Uuuuh! Décima droga. Área 4, fase 2, completa. Vamos para a terceira e ver quem vai ser o resgatador da vez. Tem que obedecer, né? Ai, caramba! Ai, veio no belinho! Ninja, ninja! Ah, ninja! Ah, não cai, não cai, não cai! Ninja madruga! Eu sou ninja madruga! Ninja madruga! Uau! 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 Lada. Não desistirão. Vou botar aqui que... Você não droga em magne. Ah, já tá matando. E agora, vou ter que fazer... Dan... Dribl. Bupul. Ai, velho! Pathy, você por aqui? Salvamos a Pathy, certo pessoal? Mais uma fase completa Essa foi a quarta Se inscreva no canal, deixa o seu like, certo? Fala pessoal, continuando aqui com a indicação dos nossos canais parceiros Dessa vez eu vou com o nosso Sherlock Games Certo pessoal? Um aviso importante já deixando pra vocês avisados O canal do cara vai dando uma pausazinha Mas mesmo assim, não vamos deixar de acompanhar Ele dá aquela força pra ele quando voltar ele volta bombando Certo pessoal? Se inscreva no canal do cara Aqui ó, tá com 44, vamos ajudar a chegar a 100 Certo? Muito importante Não deixa os parceiros na mão É um parceiro que você pode levar adiante Certo pessoal? Se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações Já tem bastante gameplay gravada Então assim, não é por falta de material que vocês não vão Ter bastante diversão, certo pessoal? Temos aqui ó, o resumo do game Mickey Speedway Do Nintendo 64 Jogos de Dragon Ball, jogos de Fusca Resumo do game, Rock and Roll Racing Esse jogo é clássico, cara, o que eu não pensei nele Eu vou fazer também Zumbis Hate My Neighbors Do Super Nintendo também E olha só como é bem trabalhada a miniatura das imagens Certo pessoal? Se inscreva no canal do cara Vamos dar aquela forcinha Olha só quanto jogo bacana Tomb Raider Heavy Rain TV Colosso, cara Aqui lá, Neon Drive Certo pessoal? Se inscreva no canal do cara Muito bacana, muito importante Vamos dar aquela força Ele vai entrar em pausa Quando ele voltar tem mais inscritos ainda Assim dá mais gás pra fazer um conteúdo bem bacana Certo pessoal? Sherlock Games Parcel Próximo que eu vou indicar pra vocês O Mascarado Sem Fasse O Mascarado Sem Fasse, o que que é? Ele é videozinho de zoeira Videozinho de Gameplay Também uns videozinhos assim ó Improprio pra menor Então assim ó, vamos regular conteúdo É bem bacana, eu recomendo Mas se você tem filho pequeno Olha separado Temos aqui ó, a história do Herobrine Top Gear A história mais triste do Minecraft Tem uma zoeirinha aqui do Resident Evil 4 Que parece que você não gosta E tem aqui ó, videozinhos de dança Videozinhos de zoeira Homenagem Da Chapeco Ace Pegadinho do Palhaço Chuck Norris Reagindo a Dilma Bastante coisa maneira, certo pessoal? Se inscreva no canal do cara Tá com 605 Vamos ajudar a chegar nos 700 Ativa o sininho Muito importante O próximo parceiro que eu vou dar pra vocês Indica pra vocês É o RDSouza FTBRJ O pessoal tá se puxando nos nomes né Bastante jogo legal Aqui tá apresentando a intro nova do canal O joguinho do Donald Trump Os joguinhos de Stickman Borreals Os joguinhos de Dome e Palito São sempre bem bacanas King of Fighters Pixel Cup Super Mario Bros GTA V Temporal Aqui ó, bem variado Eu gosto de canal Porque é bem variado Black Strike Que é aquele É tipo um Minecraft De matança De primeira pessoa Muito legal Certo pessoal? Se inscreve no canal do cara Ativa o sininho Opa, o sininho tá falhado Ah, não esquece o canal Já sininho Ativado Ao vivo Os 507 vão ajudar a chegar nos 600 Certo pessoal? E por fim Mas não menos importante Tanto aqui é o Sr. Flash Sr. Flash tá com 108 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 200 O carro-chefe dele É o Minecraft Tem aqui os apps Não é app, é apps Acho que vou fazer o que? Entrar na sede Skywars Certo pessoal? Minecraft que ainda tá bombando Certo? Tem o vlogzinho dele aqui Se inscreve no canal do cara Vamos ajudar a chegar nos 200 Um abraço pessoal Tá bom? Tent bureau